Esse aí é o Leandro Carlos da Silva, mais conhecido nas redes sociais como Léo Pedalando Pelo Mundo. Recentemente ele concluiu uma jornada mais do que desafiadora. Ele saiu do Alasca, nos Estados Unidos, e foi até Oshuaia, extremo sul da Argentina. Um total de 22 mil quilômetros. Tudo isso de bicicleta. Ele começou essa viagem no dia 30 de maio, já com uma meta na cabeça. Bateu o recorde de 97 dias. E não é que ele conseguiu a façanha, ele concluiu todo esse trajeto em 95 dias, 16 horas e 57 minutos. O dono do recorde anterior era o alemão Jonas Deichmann, que tinha concluído esse trajeto em novembro de 2018. Pra deixar essa jornada com ainda mais perrengue, o Léo fez todo esse trajeto sem nenhum tipo de veículo de apoio. Só ele, a bicicleta dele e todo o seu equipamento nas costas. Mas essa não é a única façanha do Léo não, tá? Ele também é dono de outras marcas interessantes. Em 2019, ele fez um trajeto percorrendo todas as capitais do Brasil em 166 dias. Um total de 18 mil quilômetros. Dois anos mais tarde, ele fez outro trajeto quilométrico. Ele saiu de Caburaí, em Roraima, e foi até Chuí, no Rio Grande do Sul, em 44 dias. Então, se você for dar uma pedalada com o Léo num domingo à tarde, prepare-se que o cara gosta de jornadas longas. Uau!